Olá, meu nome é Tatiana e a gente está aqui no Sistema Brasil. Mandaram uma pergunta sobre como enfrentar um adversário que é maior que você, no caso, sem uma mulher. Acho que a primeira coisa para a gente poder pensar isso é a diferença entre confronto e conflito. Em um conflito, a gente ainda tem uma tensão emocional, uma tensão psicológica. Podem ter adversidades, violência verbal, mas ainda não passou para um confronto físico de fato. Então, o melhor momento é tentar não deixar passar de um conflito para um confronto. Não deixar aumentar a violência, escalonar a violência. Você pode tentar fazer isso, controlando sua respiração, controlando seu posicionamento, não engajando nas provocações que a outra pessoa possa fazer. Às vezes, dependendo da situação, se portar, tentar parecer maior, mais estimulador, enfim. Mas é tentar evitar que o conflito passe para o confronto. Agora, se infelizmente é um confronto, aí a gente tem que pensar de uma maneira um pouco diferente. Algumas coisas importam. O contexto importa. Onde eu estou, se a minha vida está em risco, a minha integridade física está em risco, ou se é mais alguma questão de um furto, de um assalto, alguma coisa um pouco menor. Como no contexto da pergunta parecia ser como me defender de alguma pessoa que seja maior do que eu, eu imagino que a gente esteja falando, então, de um confronto mais físico de fato. E talvez até a minha situação de violência doméstica. Aí, nesses casos, a gente tem que pensar quais são as possibilidades. Eu tenho como fugir desse local? É um ambiente onde eu tenho como ganhar uma distância segura? Se eu não tenho como fugir e sair, por exemplo, de uma casa, eu consigo, pelo menos, me colocar entre uma mesa, ou entre uma cadeira, ou entre um sofá, em relação ao agressor, ao potencial agressor. Outras coisas. Tem mais pessoas incomodidas? Sou só eu? Ou eu estou pensando em uma situação de violência doméstica, onde eu tenho uma mulher e algumas crianças juntos? Porque uma coisa é você conseguir sair correndo, outra coisa é as pessoas que estão com você, será que elas vão conseguir sair correndo também? E aí, tem que observar esse contexto, entender essa situação, para que a gente possa tentar dar uma melhor resposta. Eu também tenho que fazer um monte de suposações para responder esse vídeo com situações hipotéticas. E aí fica um pouquinho mais abstrato com essa ideia. Mas, chegou no momento de um confronto físico, se possível, mantenha a distância, não tente usar força contra o seu adversário. A grande probabilidade é que se ele tiver simplesmente mais massa do que você, já vai ser difícil. querer empurrar, ou querer dar um soco, querer fazer qualquer coisa desse tipo. Então, não adianta a gente querer brigar de igual para igual para um homem. Porque a grande maioria de nós mulheres não temos a mesma força. Então, não faz sentido a gente querer combater, fazendo a mesma força que um homem consegue fazer. Claro, tem mulheres que podem treinar e ficar muito forte e tal, mas essa não é a realidade da maioria dos casos. E aí, se a sua integridade física estiver em risco, se você se sentir, de fato, ameaçada, você pode tentar procurar pontos mais frágeis da natureza humana. A gente tem pontos como região genital, região de pescoço, região de olhos, de maioria geral. Mas esses pontos, eles não vão ser letais. Esses pontos só servem para, se a pessoa estiver te agredindo ali naquele momento, você consegue tentar ganhar um pouquinho de espaço, um pouquinho de distância. Do que você ganha essa distância, você pode pegar uma cadeira para tentar colocar entre você e uma pessoa. Você pode tentar sair desse local, caso seja possível. Então, vai depender muito de que tipo de contexto a gente pode estar falando. Se você tiver acesso a alguns materiais para vir com uma chave, ela pode ser utilizada. Facas, talvez, se tiver uma situação de violência negativa em casa, entrar na cozinha pegar uma faca. Algo que você possa segurar para tentar criar um pouco de distância do seu agressor. E falar assim, olha, eu não vou desistir tão falso assim. Só que tudo isso interfere um pouco e ainda assim pode não ser letal. Então, a gente tem que lembrar isso. Eu sei que as vezes tem vídeos na internet que mostram assim, ah, vou dar um soco no nariz e a pessoa vai parar de me grudir. Ou vou furar o dedo e ele vai ficar tudo bem. Por exemplo, não é tão fácil assim, tá? Quando a pessoa está com muita raiva, muita agressão, ele está em um estado operado de consciência, por uso de algum tipo de droga, por exemplo. É muito difícil de você parar com uma pessoa, tá? É muito difícil de você, de fato, fazer com que ela pare e não te agredir. Então, a melhor opção, ganha um pouco de distância. Pode usar a palma de mão, o cotovelo, algum objeto que você tenha e tenta se afastar ao máximo possível. Agora, se não for possível, se você não tiver espaço, se você tem integridade, atividade e risco, vá em pontos que podem ser realmente desígnios. Mas aí eu vou falar quando a gente não tem responsabilidade fazer uma coisa dessas. A gente nunca sabe quem está aí na internet, tá? Mas só sabe, ó. Um chute no saco, vou ganhar distância, mas não é desígnio, não é incapacitante. Dedada no olho, se você conseguir acertar o olho, só vai deixar a pessoa mais irritada ainda assim. Uma cotovelada no rosto, talvez ela te dá uma boa distância e você consegue tentar fugir. Mas ainda assim, não é incapacitante. Então, a gente tem que aprender um pouco a diferenciar o que pode ser lesões. Incapacitantes e lesões para ganhar distância e ganhar espaço. Se você está trancada numa casa, que você não tem achado, não tem como sair, não vai adiantar qualquer coisa querer ganhar espaço. Você vai ter que definir a situação de uma maneira um pouco mais decisiva. Agora, um aspecto importante que é de a gente lembrar. Se você chegou em um confronto, ou que você não tem possibilidade de escapar, você está enfrentando uma pessoa maior que você, que é do esporte ou do que você, é importante que você entenda que, se você tomar a decisão de usar a defesa pessoal, você vai ter que usar a defesa pessoal até neutralizar o seu aponente. Acho que é isso. Não sei se eu respondi muito bem a pergunta. Lembrando, se você tiver alguma outra dúvida ou pergunta mais sobre defesa pessoal por mim, podem mandar aqui no meu sistema Brasil, pelo que é o prazer de responder, caso eu consiga responder. Aproveita o momento para lembrar que, essa semana, a gente tem aulas abertas para as mulheres em todas as nossas escolas. Então, você pode entrar no site, no Instagram ou no Facebook, onde tem escolas disponíveis, quais são os horários. Cada escola tem as suas restrições específicas. Mas, a gente está com essa campanha de Direito Internacional de Mulher, convidando as mulheres para fazerem aulas gratuitas e aprender muito mais sobre defesa pessoal. Tchau! 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 Tchau!